Olá, amigos, paz e alegria em todos os corações. Samos joio ou somos trigo. Esse é o nosso assunto de hoje. Só para lembrar, né? Dessa parábola maravilhosa de Jesus, né? Que é um recado para toda a humanidade. Jesus disse, contou-nos da seguinte maneira, que o reino dos servos é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo, né? Mas enquanto os seus servos dormiam, alguns inimigos, alguns homens maus foram lá e semearam joio no meio do trigo e retiraram, foram embora. Quando a erva cresceu, os servos perceberam que havia joio ali no meio do trigo. Então foram até ao homem, né? Ao dono do campo e disseram, olha, o senhor semeou só semente boas, mas está nascendo joio no meio do trigo, está nascendo coisas ruins. Ele falou, eu sei disso, não tem problema, né? Foi que apareceram inimigos e semearam o joio no meio do trigo. Aí eles disseram, o senhor quer então que nós arranquemos logo o joio? Ele falou, não, não é para fazer isso, né? Para que não suceda, se vocês for arrancar o joio, arranque também o trigo, né? Os dois vão ser arrancados juntos. Vai deixar e crescer ambos. Quando for na hora da ceifa, no tempo certo, eu vou falar para os seis feiros, juntar todo o joio em feixes e queimá-los enquanto o trigo recolher no meu celeiro. Interessante a sabedoria de Jesus quando passava as parábolas deles para a gente, que ela serve em qualquer momento da humanidade e principalmente nesse momento que nós estamos atravessando agora. Se nós analisarmos, né? Essa parábola, nós vemos o que? Quem que é o campo, né? Que foi semeado? A humanidade, somos nós. O semeador quem é? É Jesus, Jesus que semeou tudo para nós. A semente de trigo é o que? O evangelho. E a erva-mar? A erva-mar são as interpretações que as pessoas tentam colocar no evangelho como se fosse originais, como se fosse aquilo que Jesus disse, mas na realidade não. Na realidade são só más interpretações, que eles lançam nos ensinamentos de Jesus para confundir a todos, ou seja, é o joio que eles semeiam ali para causar discórdia e não aquilo que Jesus está querendo. E a gente pergunta assim, então, mas como é que pode esse joio nascer e crescer e se misturar com o bom trigo? Como é que pode isso acontecer trazendo para nós hoje em dia? Segundo a palavra de Jesus aqui, os servos dormiam, né? quem tinha que tomar conta mesmo daquilo deixou que as coisas ruins se infiltrasse. É por isso que sempre é dito orar e vigiar. Às vezes a gente ora, ora, ora até cegamente, mas esquece de vigiar, ver se realmente nós estamos interpretando corretamente aquilo que Jesus quer, aquilo que Deus quer, ou se nós estamos deixando o erro ganhar raízes dentro de cada um de nós, que somos o campo, certo? E o joio quando ele brota, ele é muito parecido com o trigo, então não dá para arrancar. Então, o bom e o mal são muito parecidos. A gente não pode deixar se enganar por causa disso, temos que saber direitinho, analisar e ver o que nós temos que fazer. Então, antes dos dois crescerem, é inconveniente, a gente não sabe o que vai acontecer no futuro, por motivos óbvios, é claro. E na hora da produção dos frutos, em que será perfeita a distinção entre ambos, aí já não haverá mais perigo e nem equívoco. Será ele, então, o joio, atado em feixes e será queimado, porque consegue-se descobrir. E olha só, coisa semelhante irá ocorrer, ou melhor, já está acontecendo com a humanidade nessa transição planetária que nós estamos passando. E a Terra, não tenhamos dúvidas, ela deverá passar por profundas modificações, tanto físicas como sociais, a fim de transformar-se num mundo de regeneração, num mundo regenerador, um mundo mais pacífico e, consequentemente, um mundo mais feliz. Isso é o que está acontecendo com a Terra. E se nós observarmos atualmente, nós vamos ver onde está o joio claramente. Não temos dúvidas de que muitos sistemas religiosos, por exemplo, que se revelar e revelam intolerantes e opressores, cairão e todos os homens que não se afinem também com a nova ordem de coisas serão encaminhados para mundos inferiores, para planetas inferiores. Nós já conhecemos essa história. Quem veio para a Terra foi exilado de outros mundos porque não conseguiam se adaptar como as coisas estavam lá. Quer dizer, o joio veio de outros lugares aqui para dar formação para a gente. Vale lembrar também que todos os homens foram criados, e é importante isso a gente colocar aqui, porque ninguém obriga ninguém a ser bom, porque nós somos criados simples e ignorantes, ou seja, Deus não fez o homem nem bom e nem mal. Isso é uma coisa clara, que tem que ser respeitada, portanto, Deus dá a possibilidade para cada um de nós nos fazer bom ou mal. Isso depende da gente, como dissemos, o homem sai das mãos do Criador neutro, mas ele sai dotado de livre-arbítrio em determinado momento, recebe esse livre-arbítrio. E o livre-arbítrio é que nos põe numa bifurcação negativa, positiva, digamos assim, que sem dúvida nós temos que aceitar que é o maior privilégio que o ser humano já recebeu. Contudo, também é o maior perigo. Se nós podemos fazer o que nós queremos, podemos dizer que o livre-arbítrio ele é semelhante a uma chave, chave essa que pode abrir tanto a porta das trevas como a porta da luz, ou melhor, a porta do mal ou a porta do bem. Mais uma vez, depende de cada um de nós, nós temos isso na mão. E apenas para frisar, Deus respeita também condicionalmente o livre-arbítrio do homem. Ele deu e ele respeita. Portanto, Deus não obriga a ninguém a ser bom ou ser mal. Deus não obriga. O bom é ser bom, nós sabemos disso, mas Deus não obriga ninguém a isso. Isso vai depender do próprio homem. Apenas também a título de curiosidade, vale lembrar um exemplo claro, que Jesus não impediu Judas de ser traidor e de ser suicida. E ele sabia disso. Mas Judas tinha seu livre-arbítrio. Pode ser que muitas vezes tenha tentado dissuadir dele muitas coisas, muitas conversas que ambos devem ter tido, mas Jesus não impediu. Ele tinha o livre-arbítrio dele, como nós não podemos impedir ninguém de fazer o que quer que faça. Então, meus irmãos, ser bom depende exclusivamente da nossa vontade. Nós vamos lembrar também esse negócio de que eu obrigar os outros a ser bom? Que muitos poderes religiosos causaram grandes males para a humanidade por pensarem que deveriam exterminar os maus. Olha só que coisa interessante. Gente que se acha boa e acha que deve exterminar o mal. Ou seja, quem tem que viver somente são os bons. Com isso, foram criadas as cruzadas, foi criada a inquisição e foram realizadas as guerras mundiais. Tudo isso era baseado na cabeça de pessoas que achavam que eram boas, melhores e tinham que acabar com os outros que não eram bons. Aí a gente pergunta, quem que era bom nessa altura? Se um está querendo acabar com o outro. Não tem ninguém bom. Nem na época das cruzadas, que eles achavam que estavam defendendo os caminhos de Jerusalém, saíam sobre a égide de Jesus. Quem eram os maus? Os dois lados eram maus. Os homens eram maus. Todas as vezes que nós vamos para o confronto, não tem ninguém bom, ninguém mal. Todos são maus ainda. Então, não é se achando Deus que nós vamos conseguir resolver o problema da maldade ou da bondade. Isso está dentro de cada um de nós. Agora, o certo mesmo é que as almas que propagam a paz, que propagam o bem, que propagam a harmonia universal. Enfim, todas aquelas que trabalham para o estabelecimento da fraternidade cristã entre os homens, de todas as pátrias, de todas as raças, esses aí sim, hão de merecer um futuro lar terrestre, herdar a terra, uma terra higienizada em sua aura astral, equilibrada em suas condições climáticas. E esses homens vão gozar, sim, finalmente, daquela paz e daquela alegria que há muito tempo foi prometida para as criaturas de boa vontade. Jesus falou isso para nós. E nós? O que somos nesse momento, meus irmãos? Trigo ou joio? Como é que nós estamos projetando a nossa vida para o futuro? Seremos herdeiros da terra? Queremos ser herdeiros da terra? Ou preferimos ser expurgados para mundos inferiores? Nós temos o livre-arbítrio e esse livre-arbítrio serve para nós escolhermos isso. Portanto, essas respostas só podem ser respondidas por nós mesmos. Meus irmãos, paz e alegria em todos os corações e até a próxima. Tchau, 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 tchau Obrigado.